Música Sobre o assunto da semana, o Lucas Prato, tem proposta, não tem? Olha, Claudio, eu tenho como elenco todo da Atlético, você tem valores que são de conhecimento de vocês, que são negociáveis. Proposta que chegou, uma proposta muito longe do que o jogador pretende para sair, do que o clube merece, e realmente essa, coincidentemente, estávamos no jogo, conversando, chegou por e-mail no dia, muito fora do que o Atlético pretende, o empresário, o procurador, o jogador, nem sei se sabem disso, e não tem mais nada, absolutamente mais nada. Até brinquei com jornalistas, falei, quando vocês receberem essas propostas, passam para mim, porque às vezes eu sou o último a receber, então, quer dizer, os valores são colocados, não chegam para o clube, então não tem nada, o jogador está focado na recuperação dele, quer voltar a jogar com a bola, então, exatamente, como a janela fecha domingo, a qualquer momento pode chegar. Agora, hoje, a proposta que chegou não é de interesse do Atlético, mas é de interesse do jogador, e a gente vai fazer tudo para ele jogar mais essa temporada, e sempre dando prioridade para ele cumprir o contrato que ele tem de mais dois anos. Daniel, essa notícia que não se esperava, já que foi uma fatalidade com relação ao Cazares, que pode voltar só no final da temporada, você tem o Dátilo, que é um jogador que pode fazer a função, mas, pelo que a gente sabe, está tentando uma saída forçada do clube. Mesmo ele permanecendo, manter um jogador no elenco que talvez não queira fazer mais parte do clube, isso seria benéfico para o Atlético, ou você abre mão do Dátilo e tenta uma reposição no mercado? Olha, o jogador só fica no Atlético e quer jogar. Então, assim, todos aqueles que fizeram ou forçaram algo para sair, saíram, e eu acho que da mesma maneira que eu sou muito sério na hora que eu contrato, eu também exijo seriedade na hora da saída. O clube tem que ser beneficiado, o jogador também. E eu conversei com o Dátilo, ele pretende ficar no Atlético, ele está nesse período que ele pode assinar pré-contrato, isso muda muito. Não sei se o Rodrigo chegou a falar, porque hoje chegou a vir com a empresa, na imprensa, prazos que não são dos nossos médicos, sobre a recuperação dele. Então, o Rodrigo me falou hoje que, no máximo 10 dias, ele estaria pronto para treinar. E eu acho que é nessa hora que você tem que contar com os jogadores que fizeram, fazem a história e estão em contrato com o time. Então, uma notícia dessa, de que o Cazares pode ficar até 60 dias fora, você falou, final de temporada, 60 dias até final de temporada, tem uma diferença muito grande. Ele pode ficar fora, a gente conta com o elenco. E é justamente isso que eu tenho tentado fazer, colocar dois, três jogadores por posição, porque a condição acontece e a gente tem que tentar manter esse elenco rico para perder menos nessas fatalidades que acontecem. Presidente, conversávamos até domingo antes do jogo contra o Flamengo, mas já se passaram alguns dias. Eu queria saber se o torcedor atleticano pode esperar a chegada de alguns jogadores após quinta-feira, quando o Independiente Del Valle decide o seu futuro na Copa Libertadores contra o Boca Juniors. Eu estou muito mais preocupado realmente em focar no elenco que nós temos do que contratações ou até perdas. Eu acho que Atlético ainda falta um pouco para mostrar o futebol, ao investimento que foi feito, ao grupo vencedor que é. Então, a minha preocupação é isso. Eu não nego e nunca neguei que tanto a parceria que foi feita de alguns jogadores com o Independiente Del Valle, quanto o futebol bem apresentado por eles na Libertadores, pode sim vir a ter alguma negociação. O que acontece é que existe muito questionamento, é que o Independiente Del Valle passando para o final, a janela fecha. Então, não tem como você ficar... E o presidente já foi bem claro para mim que eles indo para a final, ele não tem nenhum jogador que vai ser negociado antes. Então, não tem como ficar prevendo algo além do que esperar. E até brinquei com ele, você vai fazer o torcer contra o Independiente, que eu gostaria de vê-lo campeão para poder negociar o jogador, isso é uma maneira muito tranquila. E não é uma questão de ser... Eu acho que lá tem três, quatro, cinco jogadores interessantes, é um futebol gostoso de ver, é um futebol moderno. Como o Atlético Nacional também tem um futebol interessante. Então, isso é uma maneira natural. Não quero criar expectativa nenhuma, porque em nenhum momento chegamos a sentar, a falar de valores, de condições, nem nada. Eles têm um respeito muito grande pelo Atlético, nós conquistamos esse respeito, e nós também, porque eles apresentaram. Enquanto não tiver nenhuma definição, quiçá agora, quarta-feira, não tem absolutamente nada. E quando for para contratar, vocês podem ficar tranquilos, pelo que eu vou, vou pessoalmente, converso. E quando dá negócio, é rápido. Quando não dá, usa descarto também de cara. Presidente, você falou aí sobre o desempenho do elenco no Campeonato Brasileiro. O Atlético está ficando um pouquinho longe lá da liderança do campeonato e o objetivo é o título. Já houve mudança de treinador, não é? O que pode ser feito agora? Como você, como presidente, pode intervir? O que pode ser feito aí para esse elenco conseguir jogar bola? O que pode ser feito é a gente torcer para que os jogadores com a melhor qualidade tenham mais oportunidade de jogarem juntos. Nós tivemos esse problema sério de interrupções pela disponibilidade de jogadores na seleção. Tivemos algumas contusões, como o Rodrigo colocou bem claro, várias erros de fatalidade. E é chegada do novo treinador. Para quem acompanha futebol há muito tempo, sabe que o treinador demora, não chega no dia e o trabalho vem imediato. Isso acontece com todos os bons treinadores. Então, a gente tem que ter tempo, a cobrança. Realmente, o presidente é o que mais se cobra. Os jogadores, a todo momento, também, o grupo está fechado, o grupo está concentrado e retornando todas as peças. E eu acho que, até o treinador tendo mais tempo e conhecimento do elenco que ele tem, os resultados vão chegar. Acho que a distância do líder ainda está sendo administrada. Confio plenamente no meu elenco, acredito, na busca pelo título. E agora, nós vamos ter que reverter esses últimos dois resultados, que o Atlético espera também, como a diretoria toda, o presidente espera, que façamos jogos melhores. A gente recupera nos próximos três jogos. Daniel, você falou que, geralmente, buscou dois ou três jogadores para cada posição, mas agora você perdeu o melhor jogador do time, o destaque do time. E a gente vê um jogador improvisado, como o Patrick, entrar no lugar dele e um jogador, Dátulo, que não sai do DM. Qual seria essa alternativa para o Atlético suprir essa ausência do melhor jogador no campeonato brasileiro? Se eu conseguisse achar um Cazares a cada mês, eu contratava todos. Não é fácil arrumar um jogador com camisa dessa na qualidade dele. E você tem o Cazares Eduardo, que voltou de lesão, que joga nessa posição. O Dátulo e, como eu disse, o Cazares é o terceiro. Mesmo tendo esses três agora com os dois voltando de lesões, em um momento eu parei de estudar o mercado. Só que o nível que hoje o elenco exige não é fácil de você ajudar a camisa e ele começar a jogar no dia seguinte e ser titular. Não é simples uma contratação dessa. E eu não posso também, as pessoas adoram falar sobre as finanças do Atlético, sabem sempre das finanças do Atlético, agora vão falar como. O problema é do presidente de pagar as contas, não são dos outros. E as pessoas têm que entender também que todas as contratações, praticamente 90% delas foram feitas no momento certo, no prazo correto, fazendo bons negócios. E não simplesmente fazendo negócios imediatos, corridos para suprir uma carência imediata. É aí que você perde dinheiro. É aí que você faz loucura. A gente estuda antes e, infelizmente, está acontecendo. Aconteceu de ficarmos sem dois goleiros, aconteceu de termos ficado sem dois atacantes de área, agora está acontecendo de ficar sem dois camisas dessas. Coincidência, mas aconteceu. E mesmo quando esse caso aconteceu, nós fomos atrás, contratamos e suprimos o elenco. Agora, eu não posso falar com você nesse momento se vai ter um jogador aí livre, que queira jogar numa condição interessante. Se eu vou ficar atento, eu vou. Presidente, só uma última, por favor. Até um pouco em cima da pergunta que o Fernando fez. É claro que você é presidente no escalo time, mas a gente tem visto, não só com o Marcelo, já vem de uma longa data aí, uma insistência com o Patrick fora de posição. Se em algum momento você até não pensa em preservar um pouco o jogador, que vem sendo um pouco criticado, e se ao mesmo tempo você não acha que na base do Atlético não deveria ter um jogador que ao menos suprisse a ausência, mesmo de forma emergencial, e a gente não vê ninguém subindo da base. Não, não é verdade. Alguns jogadores subiram da base, sim, e se tornavam titular. Inclusive, o Atlético ganhou muito com a venda de dois jogadores nos últimos anos que subiram e foram das maiores do país. Eu não escalo, não é o presidente que escala. E eu acho que o Patrick, por tudo que ele demonstrou aqui dentro, ele é um jogador que joga em mais de uma posição e ele é útil. Eu não sou treinador, todos os treinadores querem o Patrick no seu time, e todos os treinadores que vêm no Atlético escalam o Patrick. Então, não é o caso de condenar, de achar que o problema do Atlético não está vencendo todas as partidas, seja de um jogador. Eu acho que é um exemplo dentro, um caráter fenomenal, muito prestativo, e é isso. Acho até que temos essa mania, às vezes, de você procurar ali um responsável por tudo. Se algum jogador não fez uma, duas, ou algumas partidas, ou está na posição errada, se isso tem tempo, nós temos o Enem para poder consertar. Agora, condenar não concordo. Acho que é um jogador bom, gosto dos momentos que ele se apresentou, e acho que também pode estar sendo sacrificado justamente por uma questão do conjunto e não por uma questão individual. Daniel, a gente falou de tantas ausências, eu queria que você falasse sobre retornos que o Marcelo pode ter pela primeira vez, contar com o Lucas Prato e com o Luan. Eu queria que você falasse o quanto que isso pode acrescentar para a sequência do Atlético, que tem perdido tantos jogadores. A pergunta é excelente, justamente. Você não pode cobrar da comissão técnica, que ainda não conseguiu ver todos os jogadores que tem dentro do elenco. Falar do Prato e do Luan é brincadeira. Todo mundo sabe a responsabilidade que esses jogadores têm com o resultado, como é que o time perde quando ele sai. São duas referências. Qualquer time do mundo que você tira Luan em Prato, ele vai perder em eficiência e muito. Então, a gente espera que voltem mais rápido. A gente está, ao mesmo tempo, a gente não contava com essa contusão do Casares, porque contava com essa aproximação dos jogadores à frente, justamente para trazer a moral e deixar o Atlético mais temido do que está. Eu espero que eles, mais do que apresentam o futebol que eles sabem, que eles comecem a jogar mais rápido. Acho que as duas contusões foram sérias, mas tem um tempo que chegaram de paz. São jogadores que têm uma facilidade muito grande em adaptação com outros parceiros. Independente de quem entra, eles sabem fazer o futebol que deixa o Atlético mais rápido e mais competitivo. E o Marcelo começava com ele no treino. Ele, desde o momento que chegou, espera-se de ir. Espero que segunda-feira a gente tenha, pelo menos em alguns minutos, os dois dentro de campo. Obrigado. 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 Obrigado.